Fala galera, aqui tá com um presente, trazendo mais um vídeo pra vocês, nesse vídeo que eu vou trazer mais um vídeo aqui, eu não consigo sair ali, porque eu vou fazer red, e eu tô aqui já né, foi o que a gente tinha parado. Vou montar aqui. Morre! 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 Toma 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 Aêêê Ele quer aprender o Ember Vamos ver esse daqui Vamos 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 Isso. E aí, eu vou pegar aqui. O que é isso? Que surpresa perfeita Por que você está aqui e não em Everald É uma longa história O que é importante é o livro da sua irmã? Bom, isso é uma longa história também E fechamos Muito obrigado O que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 É verdade, eu sou para compreender Emossóveis e sentimentos e mulheres É, pá, é como você é, por favor Oh, eu deixo ver o que eu quero fazer Quem é que você importa, você sabe o que fazer No ar, no ar O que eu quero fazer 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 Agora Vou ver só no próximo episódio Então fui E aí E aí E aí